Wilson é a mais nova vítima. Os criminosos conseguiram clonar o número de telefone e se passaram por ele para pedir dinheiro. O texto foi o mesmo para todos os contatos. Na mensagem, os golpistas pedem o depósito de 3.525 reais. Recebi duas ligações de pessoas falando que fizeram essas transferências indevidas. Mas imaginando que as pessoas que estavam se passando por mim acreditaram até pela credibilidade que a gente tem e fizeram isso aí. O Wilson só descobriu o golpe porque um cliente dele que mora na mesma rua veio até o escritório do advogado. Chegou aqui e colocou 3.525 reais em dinheiro na mesa. O Wilson não entendeu nada, né? Não, Marcelo. Eu fiquei sem entender. Ele chegou, colocou o dinheiro e falou, olha aqui o dinheiro que você está pedindo. Eu falei, eu não estou pedindo dinheiro algum. Ele falou, tá. Aí ele abriu o WhatsApp dele e mostrou a mensagem. Eu falei, não fui eu que enviei. E nesse mesmo exato momento, estava mostrando que alguém estava digitando pela mensagem. Então eu já instruí ele de imediato. Fala oi para a pessoa, fala que você consegue, porque isso é golpe. E ele colocou e assim fez. Aí a pessoa pergunta, para qual banco? Eu falei para ele, Itaú. Ele foi e digitou Itaú. Deu um pouquinho, espera um pouquinho e fala para ele que não conseguiu porque falta o CPF. Eles foram e informaram os dados da conta e mais o CPF. Eu falei, printa a conversa. E assim continuou. Os dados bancários passados pelos golpistas são de uma conta de outro estado. O Wilson acredita que tenha funcionários das operadoras envolvidos no esquema. Como que uma pessoa pode fazer esse procedimento? Haja vista que eu procurei a loja e eles me informaram que tem que ser presencial e tem que estar com a documentação. Então alguém se passou por mim lá. O Wilson não foi o único a cair nesse tipo de golpe. Praticamente todos os dias, vítimas desse crime procuram a delegacia estadual de repressão a crimes cibernéticos. Nós recebemos diariamente vários casos de vítimas diversas. No entanto, o que a polícia sempre verifica é que o próprio usuário não utiliza as verificações em duas etapas, os sistemas de segurança que os aplicativos e os próprios aparelhos celulares disponibilizam. Para fazer a verificação, basta clicar nos três pontinhos que ficam no topo direito da tela de conversas. Depois, selecionar conta e em seguida basta clicar em verificação em duas etapas. Aí é só ativar e digitar uma senha. Medidas simples, mas que podem evitar problemas no futuro. Se as pessoas procurarem informações, com certeza elas serão alvos menos fáceis desses criminosos. Procurar a delegacia para poder registrar a ocorrência. Não precisa ser a delegacia de crimes cibernéticos, pode ser a unidade policial que atenda a sua região, que as providências serão adotadas.